Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí O terror dos modinhas Tombe no baile, me arrastou Que eu sou neguinho, sou sofredor Só que do nada o som estourou E a lei do retorno se funcionou Hoje eu tô rico, rico, não milionário E mais ninguém vai me tirar de otário E a louca que arrastou, quer colar comigo Para os perreco pagando de amigo Amigos não tem muito, mas eu sei quem são Já vim pagando de herói, mas sei que é vilão Eu tô no corre louco, em busca do cifrão E no rolê de hoje sobrou tá rabetão Só brota a rabetão Encosta que a favela tá o braco Que nós é pique, o resto é buraco Supera que a favela venceu E eu sigo em frente usando o dom que Deus me deu E eu sigo em frente usando o dom que Deus me deu Tombe no baile, me arrastou Que eu sou neguinho, sou sofredor Só que do nada o som estourou E a lei do retorno se funcionou Hoje eu tô rico, rico, não milionário E mais ninguém vai me tirar de otário E a louca que arrastou, quer colar comigo Para os perreco pagando de amigo Amigos não tem muito, mas eu sei quem são Já vim pagando de herói, mas sei que é vilão Eu tô no corre louco, em busca do cifrão E no rolê de hoje sobrou tá rabetão Sobrou tá rabetão Encosta que a favela tá o braco Que nós é pique, o resto é buraco Supera que a favela venceu E eu sigo em frente usando o dom que Deus me deu Encosta que a favela tá o braco Que nós é pique, o resto é buraco Supera que a favela venceu E eu sigo em frente usando o dom que Deus me deu DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas